Vamos trazer vagas de emprego na região, porque tem muita gente que está com dificuldade financeira porque está sem emprego, né? Por isso que minha missão todo santo dia é trazer oportunidades aqui para o nosso interior. Dá uma olhada aí. Birigui tem vagas para vendedor interno e pracista, cortador, marmorista e repositor e empacotador. O telefone do PAT é o 18-3642-3778. Em Álvares Machado há oportunidades para faxineiro e motorista para transporte coletivo de passageiros. Pirapózinho tem vagas para estagiário em engenharia, inspetor, motorista e auxiliar geral. Presidente Bernardes, faxineiro. E Tarabai tem oportunidades para operador de caldeira. O interessado em uma dessas vagas pode ligar no Balcão de Empregos. O telefone é o 18-3918-4200. Tem outras vagas também no nosso portal de notícias. Analista desenvolvedor de software e sustentação em panorama, motorista em Pereira Barreto, vendedor e técnico de manutenção em Prudente e muitas outras vagas. É só acessar sbtinterior.com barra emprego. Está tudo detalhado para você, cobrado?